3, 4, 6, 6, 20, 40 Recife, Recife Lá vem o vozão, Klebão dominou, puxou na direita, define Kleber Mais um drible, mais um drible Não, 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 eu perdi a paciência Ah, eu perdi a paciência com o Kleber Vai ser expulso Vai ser expulso É inacreditável É inacreditável Em que ele poderia ter feito o gol E se consagrado Ele complica totalmente o Ceará no jogo Eu sinceramente, é inacreditável Eu não sei o que falar, viu É, não tem o que dizer